Aprovada a prorrogação do estado de calamidade até o final de 2018. Empresas não poderão criar cadastro com clientes que acionaram a justiça. E comissão cobra projeto político pedagógico para escolas do campo. O Jornal da Alerja está começando agora. Boa noite. O deputado Conte Bittencourt, presidente da Comissão de Educação da Alerja, criticou a não implementação de um projeto político pedagógico para o campo e cobrou mais diálogo da Secretaria Estadual de Educação com representantes da comunidade rural. A comissão debateu nesta quarta-feira a situação do ensino nas áreas rurais do estado e também o fechamento de turnos e escolas. Segundo professores da rede estadual, o Rio de Janeiro já chegou a ter 16 escolas agrícolas, mas hoje conta apenas com seis. Uma delas é a Escola Cefa Rei Alberto I, localizada em Nova Friburgo, região serrana, que foi criada a partir de uma parceria com o Instituto Bélgica. No local é desenvolvido um projeto de educação aplicando a pedagogia da alternância, em que o período letivo é dividido entre as aulas regulares ministradas na unidade escolar e o período de convivência no campo, com supervisão docente, em que os estudantes aplicam o que aprenderam nas lavouras locais. A escola realiza todo o programa com recursos do estado, atende 143 alunos e é referência desse tipo de ensino. Por que existe o sucesso? O aluno tem um período, que ele fica uma semana na escola, e na semana inversa, a qual nós denominamos, ele vai para a família, ele tem todo esse convívio, esse trabalho na família, ele tem todo um acompanhamento desse aprender na comunidade. E aí, através das ferramentas da pedagogia da alternância, a gente faz o registro dessa vivência na comunidade. Quando o aluno retorna na outra semana à escola, ele traz isso tudo registrado, ele tem um tutor que acompanha, que avalia um caderno de acompanhamento, em que ele descreve tudo o que ele vivenciou nessa semana inversa. Então, assim, por que o sucesso se dá? Porque a gente consegue encontrar o caminho de atender o aluno, trabalhando da maneira que ele precisa, no campo, ajudando a família, e não perdendo a oportunidade de estar na escola. Já no Colégio Estadual Agrícola José Soares Júnior, em Itaboraí, região metropolitana, a realidade é diferente. O colégio já chegou a ter 140 alunos matriculados no ensino técnico em agropecuária, mas hoje tem só 34. Segundo a diretora do local, isso aconteceu porque a Secretaria Estadual de Educação não permite mais a matrícula para o primeiro módulo do curso e encerrou o turno da tarde. Eles foram informados que a escola vai ser fechada. Existe uma demanda na região, não exclusivamente de alunos oriundos do ensino médio, ou concomitantes do ensino médio. Nós temos uma demanda grande de pessoas que tenham interesse em fazer o curso técnico em agropecuário, temos uma lista de aproximadamente 80 pessoas e ligação diariamente de pessoas interessadas, lamentando a situação do fechamento da escola, que a gente esperava que até o Ministério Público contribuísse para esse não fechamento da escola, mas a gente não teve posicionamento deles até agora. O Plano Estadual de Educação, sancionado em 2009, estipulou uma meta de dois anos para que o Estado criasse um projeto político-pedagógico específico para a realidade do campo, que deveria envolver as escolas que atuam com esta modalidade de ensino, movimentos sociais e comunidade rural. Mas segundo a representante da Secretaria de Educação, isso ainda não foi feito. Ela informou que foi criado um grupo de trabalho interno que ainda está na fase inicial de discussão. A gente tem um grupo de trabalho que discute a educação do campo e dividimos essa discussão, inclusive, com nossos colegas do Cefa Realberto por conta da especialização, da especialidade que essa escola tem e o comprometimento com a causa. E ali acontece mesmo tanto a parte prática quanto a acadêmica. Então, eu ainda não conseguia apresentar a proposta inteira para o secretário, porque ainda tem uns ajustes a fazer, e a gente precisa também abrir para mais colaborações o GT, inclusive com o FAETEC e outras escolas também que se enquadram no perfil. O presidente da Comissão de Educação, deputado Conte Bittencourt, criticou a demora para a implementação do plano e a falta de articulação da secretaria com a comunidade rural. O parlamentar deu um prazo de 90 dias para que o Estado informe os avanços feitos pelo grupo de trabalho. O que percebemos é que a Seduc está discutindo internamente, só com os seus quadros, não está trazendo os outros atores envolvidos nesse tema com expertise e conhecimento. Por isso estamos vendo as unidades de educação agrícola se minguarem. O Estado já teve 15 ou 16, hoje são seis, e funcionando plenamente duas ou três. E a FAETEC com uma na cidade de Campos. É inadmissível. Uma parte da economia do Rio de Janeiro está estruturada em cima da educação do campo. Na educação do campo, não, desculpe, em cima da produção agrícola. E como disse, em pequenos agricultores, ter a presença da educação como política pública é fundamental. Fornecedores de produtos e serviços do Estado do Rio podem ser proibidos de criar um cadastro de clientes que já acionaram a justiça contra os estabelecimentos. O projeto foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça da Alerje. A proposta veda a criação da chamada lista negativada, que prejudica o consumidor que já propôs uma ação judicial contra a empresa. A deputada Marta Rocha, autora do texto, acredita que esse tipo de lista seja uma retaliação ao cliente que busca seus direitos na justiça. O projeto recebeu parecer favorável. Essas empresas que foram acionadas na justiça ou acionadas por algum mecanismo de direito do consumidor criam, de uma forma ilegal, uma lista. Uma lista que eles denominam uma lista negativada. E aí, toda vez que esse consumidor volta a tentar comprar o produto ou requerer um serviço, ele acaba não conseguindo. Ele acaba não tendo nem o crédito ou não tendo o serviço. Por quê? Porque paga a empresa, se houver alguma dificuldade, mais uma vez aquele consumidor vai à justiça. Então, esse projeto é para proibir essa lista, que seria uma espécie de lista negra, uma lista negativada do consumidor. As escolas da rede pública estadual podem ter um programa educacional de combate e controle ao HIV AIDS. As atividades devem acontecer uma vez por ano, no mês de dezembro, durante a semana de prevenção da doença. O projeto da deputada Márcia Giovanni recebeu parecer favorável na CCJ. Muitos jovens desconhecem o perigo que tem HIV, então acho muito importante que a Secretaria de Educação, que o Estado esteja participando também junto nisso, orientando nas escolas, em programas, para que os jovens possam realmente saber. E os deputados Luiz Paulo e Paulo Ramos querem que o governo faça um levantamento dos ganhos obtidos pelos bancos Itaú e Bradesco como administradores das contas dos servidores públicos do Estado do Rio. O projeto também foi aprovado na CCJ. O Itaú e o Bradesco ainda administram as contas de todos os funcionários públicos do Estado, de todos os poderes. E com isso tiveram ganhos expressivos. E pagaram, quando iniciaram esse contrato, um valor para o Estado. Então a gente quer ver se houve equilíbrio, se não houve, que o Estado possa cobrar esta diferença, já que o Estado está quebrado. Os parlamentares aprovaram nesta quarta-feira a proposta do governo que prorroga o estado de calamidade pública da administração financeira até dezembro de 2018. Durante a sessão, os deputados continuaram a análise dos destaques apresentados ao projeto na semana passada. O prazo em vigor se encerrava no dia 31 de dezembro de 2017. O texto segue agora para a sessão do governador. O Estado vive uma situação excepcionalíssima, com perda de receitas consideráveis no royalty do petróleo, na desvalorização desse royalty. E certamente a gente vai ter que manter essa condição excepcional que o estado de calamidade permite para administrar dentro dessa dificuldade. Afinal, o Estado continua sofrendo com bloqueios judiciais, com arrestos. Tudo isso impacta o cumprimento do que diz a lei de responsabilidade fiscal. Afinal, o esforço dessa casa, do governo do Estado, na relação com o governo federal buscando essa ajuda, é para que essa situação incômoda se encerre o mais breve possível. Também foi discutido pelos parlamentares projeto do governo que autoriza o Estado a realizar compensações de dívidas com concessionárias, autorizatárias e fornecedoras por conta de prestação de serviços de telefonia, energia elétrica, gás canalizado e de combustíveis. A compensação será realizada através de créditos tributários relativos a contas que ainda vão vencer e débitos relativos a contas vencidas e inscritas na dívida ativa. Os valores são referentes ao ICMS, que seria pago pelas empresas. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. Nós vamos pagar uma moeda chamada crédito tributário empresas que são devedoras do Estado inscritas em dívida ativa, como é, por exemplo, a Petrobras e a Light. A Petrobras, por exemplo, tem que pagar ao Estado R$ 7 bilhões. E nós vamos antecipar receitas que serão difíceis de a gente recuperar para pagar o combustível que ela nos forneceu. Então isso é de uma injustiça cruel. Se quer fazer um escambo, podia abater da dívida ativa este valor que nós estamos devendo. Essa é uma questão, para o meu entendimento, central. Segundo, que pelo terceiro ano consecutivo, o governo manda o mesmo projeto. E não para de estar devendo. O Estado, com essa lei aprovada, passa a ter condições de pagar os serviços básicos, sobretudo na área de energia e telecomunicações, para que a gente tenha aqui uma retomada nos serviços que já foram até cortados em alguns casos. A conta é muito clara. O governo deve X, as empresas se compensam desse X no ano seguinte. Então serão 12 meses pela frente, compensando 12 meses que o Estado deixou de pagar. Então o Estado, na verdade, ganha 24 meses, porque paga o valor nominal sem um centavo de juros. Estabelecimentos que descumprirem a lei que fixa data e hora para entrega de produtos ou realização de serviços aos consumidores podem ser punidos com base nas normas do Código de Defesa do Consumidor. O projeto da deputada Cidinha Campos recebeu duas emendas e retorna às comissões. Você favorece o órgão que fiscaliza e faz cumprir as leis em defesa do consumidor. Então você faz uma lei, começa que é difícil ela pegar, ser cumprida. E quando é cumprida, vem uma multa irrisória. Então eles preferem pagar uma fábula para um advogado do que pagar a multa, porque é molezinha. Então a gente bota uma multa pesadona que eles vão ter que se adequar à lei. É isso que nós fazemos. Mandamos a multa para o PROCON e remetemos a sua aplicação ao Código de Defesa do Consumidor. Igrejas de qualquer culto que se destacarem pela preservação do meio ambiente podem receber o selo Igreja Verde. Serão reconhecidas iniciativas como a economia de alergia e consumo de água, reciclagem de materiais e conscientização comunitária. O texto da deputada Márcia Giovanni foi aprovado em segunda discussão e segue para a sanção ou veto do governador. A gente sabe a necessidade de estar protegendo o meio ambiente e nós sabemos que as igrejas, os templos em geral, eles são grandes formadores de opinião. Então acho que vai ser muito importante essa parceria com eles. O Estado valorizando, a Secretaria de Meio Ambiente valorizando essas igrejas, esses templos que incentivarem, que fizerem esse trabalho de prevenção do meio ambiente. A lei que trata da publicidade oficial do Estado pode ser alterada. O objetivo é que em casos de epidemia, risco de epidemia ou de saúde pública decretados pela Secretarista Dual de Saúde, toda a campanha publicitária da administração direta ou indireta do Estado, nos diversos meios de comunicação, pagas com recursos públicos ou não, deverá conter a logo da campanha de prevenção sobre a situação decretada. O projeto das deputadas Ana Paula Richuan, Daniela Guerreiro, Enfermeira Regiane, Lucinha, Marcia Giovanni, Marta Rocha, Tia Ju e da ex-deputada Tânia Rodrigues recebeu uma emenda e retorna às comissões. A ideia do projeto é que qualquer publicidade que o serviço público for dar, ou alguma entidade que de forma indireta preste algum serviço público, que naquela veiculação exista uma atenção, orientações, o que estiver sendo publicitado pela Secretaria Estadual de Saúde, de forma oficial, possa ser veiculado por todos os meios de comunicação que a Secretaria de Estado ou seus convênios possam estar aderidos. Nós enfrentamos aqui nessa casa já a epidemia de dengue e isso faz muita diferença. Foi votado o projeto da deputada Marta Rocha que estabelece procedimentos básicos a serem adotados pelo delegado de polícia nos pedidos de medidas protetivas. O objetivo é dar efetividade na coleta de informações e definir o que deve constar no registro de ocorrência, como, por exemplo, dados sobre a vítima, o agressor e as testemunhas, além de comunicar o Conselho Tutelar quando as vítimas forem crianças ou adolescentes. O projeto foi aprovado. Dar efetividade à medida protetiva é a melhor política de garantia da vida da mulher. No caso das medidas protetivas, o delegado representa, junto ao Poder Judiciário, para solicitar a concessão da medida, por exemplo, o afastamento do lar do agressor. Só que o juiz, quando recebe essa medida, ele tem que ter elementos para poder decidir. Então, às vezes, a mulher chega à delegacia acompanhada de uma amiga que diz, por exemplo, que ela foi vítima, em outras vezes, da violência física e nunca teve a oportunidade de fazer o registro. Ou que ela vem com um boletim de atendimento médico de um outro fato, também de violência, que pode ser juntado ao inquérito. Isso tudo forma a convicção do Poder Judiciário. E, como tal, quanto mais elementos de convicção eu tiver, mais rápida e mais justa vai ser a minha decisão. O deputado Zacão Teixeira quer criar a política estadual de barreiras de segurança nas rodovias estaduais e federais para reprimir o tráfico de drogas, armas e roubos de cargas e carros. O objetivo é fiscalizar, monitorar e proteger as rodovias do Estado com o desenvolvimento de programas e ações de inteligência articulado entre órgãos de segurança pública estadual e federal. O texto foi aprovado em primeira discussão. Hospitais públicos e privados do Estado podem ser obrigados a comunicar formalmente às delegacias de polícia o atendimento realizado em unidades de pronto atendimento em caso de idosos, mulheres, crianças e adolescentes vítimas de agressões físicas. O projeto do deputado Nivaldo Moulin foi aprovado em primeira discussão. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo fluminense. Até amanhã.